Fala galera, aqui é a Bia e eu estou de volta para mais um vídeo para o canal. Gente, o vídeo de hoje eu vi que é muito legal, eu tenho certeza que vocês vão pedir demais, porque vocês me pediram, então eu estou aqui na frente da Dollar General. Para quem não sabe, Dollar General ou Dollar Tree são duas lojas diferentes no caso, são as lojas de um dólar. Então tudo que está dentro dessa loja tem até um dólar. Cara, vocês estão entendendo? Um dólar, um dólar, é uma coisa bizarra. Então hoje eu estou aqui com o quê? Com os meus 10 dólares para a gente gastar nessa loja, para a gente ver quantos itens a gente consegue comprar em 10 dólares no Dollar General. Claro, se a gente parar para pensar, vai ser 10 itens. Mas não é assim, porque todas as coisas são até um dólar, então tem coisas de centavos, sei lá quantos centavos, não sei. Então é isso, gente. Então antes de qualquer coisa, não deixem de se inscrever aqui no canal, deixar muito like, ativar o sininho para vocês não perderem nenhuma notificação. E claro, me sigam lá no Instagram, arroba Beatriz. Então bora entrar na loja e é isso. Eu vou gravar baixinho, galera, porque eu não sei se aqui pode gravar. Mas olha isso. Caramba, aqui é muito grande. Olha isso, quanta coisa. Meu Deus do céu. Tem coisas de Halloween aqui, meu amor. Tem coisas de Halloween, cara. Que demais, que demais. Eu tinha ido no Dollar Tree, que é pertinho ali da nossa casa. Porém, aquele Dollar Tree perto da nossa casa é muito pequeno. Aí eu falei, não, eu vou no Dollar General, que provavelmente vai ser diferente e realmente é muito diferente. Talvez exista um Dollar Tree maior. Talvez exista, mas o perto da nossa casa é bem pequeno, sabe? Não tem muita coisa. E aqui, cara, tem muita coisa. Tem tudo, tem coisa pra pet. Nossa, gente. Meu coração, eu tô com saudade do meu filho, do Ei. E eu já acabei de entrar aqui na sessão pet. E olha isso. Aqui é a sessão de gato, na verdade, né? Mas tudo bem. Não vou olhar agora. Antes, a gente vai procurar algumas coisinhas legais pra gente comprar com os meus 10 dólares aqui nessa loja. Caramba, olha o que eu acabei de achar aqui. Aquelas dentaduras e essa daqui, ela brilha no escuro. Cara, que carinha, meu. Tô parecendo aquelas crianças nessa loja, juro. Chega da sessão Halloween. Já que esse vídeo não é comprando coisa de Halloween, sim comprando coisas aqui no Dollar General. Agora eu estou aqui na frente das coisas de estética. Que, na verdade, tem coisas pra unha, tem unhas postiça, tem esmalte, tem maquiagem, tem de tudo, cara. Que coisa doida. Olha isso, gente. Cílios postiço, maquiagem. Meu Deus, é muita coisa, muita coisa mesmo. Olha só que lindo, gente. Acabei de achar esse pônei. Eu tô apaixonada. Olha que coisa mais fofa. E é um dólar. Então, eu vou comprar pra minha priminha. A Ana, ela vai amar. Eu agora tô em dúvida entre o roxo e o rosa. Mas eu vou levar o roxo. Eu achei ele mais bonito. Gente, é muito louco que eles não gostam que a gente grave, né, nos estabelecimentos. Em nenhum lugar, na verdade. Mas aqui, eles acabaram de colocar, tipo, muito alto num som. Falando, estamos vendo que você está gravando alguma coisa assim. E, tipo, eu... Meu Deus, gente, eu ainda tô fazendo publicidade pra vocês, sem vocês estarem pagando um real. Mas é isso, gente. Eu vou gravar meio de baixo, assim, pra não dar problema, né? Porque daqui a pouco eles vão me arrancar daqui. Mais um presentinho pra aqui. Esse daqui é uma raquete. Ó, um dólar. E você tem que ficar batendo, sabe? Vou comprar pra minha priminha também. Pra minha irmãzinha, gente, tá difícil achar coisa aqui. Gente do céu, tá muito difícil. Eu realmente não sei o que comprar. Tipo, tudo tá me levando a comprar as coisas pro Halloween. Juro, eu tô com muita vontade. Eu tô achando que eu já comprei algumas lembrancinhas. Consegui comprar só pra minha priminha. Porque é de um dólar aqui. Pra minha irmã, eu não tô achando. Que ela é mais velha do que minha priminha. Olha só que engraçado, gente. Isso aqui. Olha isso. Que bonitinho. Vou levar um desse. Olha isso. Vou levar um desse. Tem vários aqui, ó. Vários assim, de um dólar. Achei muito legal esse. Eu acho que eu vou levar isso. Tem umas pulseiras aqui também, diferentes. Achei legal pra levar. É legal pra comprar, né? Tipo, de presente assim, pra criança. Gente, criança ama essas coisas. Então, eu sei que elas vão adorar. Tem muito bichinho. Tem uma caneta com pompom ali. Meu Deus, velho. A minha irmã ia morrer com isso. Ia morrer. Olha isso, gente. Essa caneta. Que coisa mais fofa. Mas não tem preço. Então, eu não consigo ver. Ai, gente, complicado de só poder comprar coisa de um dólar. Muito difícil. Porque tem coisas que não são um dólar e que eu tô com vontade de comprar. Que, no caso, eu vou ter que comprar fora do vídeo, né? Olha que fofinho. Que lindo. E é isso, galera. Então, agora eu vou pagar. E depois eu vou mostrar tudo pra vocês. Eu abri tudo e vou mostrar tudo certinho pra vocês. Bom, acabei de chegar aqui. Então, já tirei todas as coisas. Cara, faço tudo aqui, ó. Tem muita coisa. Tem muita coisa. Tem muita coisa. Mas é isso. Vou mostrar agora pra vocês tudo que eu comprei na loja Dollar General. Então, vamos começar. Vou mostrar pra vocês as coisas que eu comprei. Vamos começar por isso daqui? Eu tô com muita vontade de saber o que é isso aqui. Entender. Olha, tá falando que é uma lanterna glow. Glow que, na verdade, ela... É uma lanterna, né? Mas será que é, tipo, uma lanterna verde? Uma mini lanterna? Porque, gente, olha o tamanho, gente. Isso é muito pequeno. É real uma mini, mini lanterna. Tô abrindo aqui. Tem de nada, gente. Tem de nada. Que isso, cara? Ué? Tá, tem um negócio. E, gente... Gente, e eu que caí no... Greet for parties e trick or treat. Tá. Então, no caso, essa é a grande lanterna. Bom, gente, eu juro que eu achei que seria algo bem mais legal. Mas, pelo visto, é uma mini lanterna que, na verdade, eu acho que ela acende no escuro. E ela é assim... Aí você, tipo... É mais pra decoração, pra festinha, sabe? Ah, gente, com um dólar também, a gente não pode estar querendo muita coisa, né? Eu achei que ia ser a lanterna. Eu acho que você coloca vários desse e daí no escuro ele brilha. Ó, eu acho que deve brilhar no escuro. Bem tipo web, né? Porque não brilha nada, gente. Não brilha nada. Mas, enfim, essa é a grande lanterna. Eu juro, eu tava super animada pra abrir esse, achando que ia super brilhar. Por um dólar, eu falei, gente, que coisa diferente. Tipo, é isso. Eu deveria ter comprado vários, né? Pra ficar legal. Mas só um não vai fazer muita diferença. Mas, enfim. Outra coisa que eu comprei para o Halloween é a máscara do Jason. Achei muito, muito, muito legal mesmo. E ela brilha no escuro, véi. Olha isso. É a máscara do Jason e ela brilha no escuro. Olha só. Ela brilha no escuro. Mas só que não dá pra eu ir no escuro agora. Mas, enfim, ela brilha no escuro. Porque tá escrito que ela brilha no escuro. E ela tem essa corzinha de coisa que brilha no escuro. Ai, gente, não vai dar. Eu vou um dia usar ela e vocês vão ver aqui no canal. Também comprei essas dentaduras. Que eu não vou colocar no dentes, né, gente? Não tá dando pra colocar. Primeiro a gente tem que lavar pra depois usar, né? Mas, enfim, ó. As dentaduras que elas também brilham no escuro. E, para finalizar, comprei esses potinhos. Que é tipo de bebidinha, sabe? Pra festa. E eu achei muito fofo. Tipo, pra gente fazer a nossa festa de Halloween aqui. Muito fofo. Uma caveira. Nossa, muito fofo. Uma caveira. Tinha um inscrito do Sol Travessuras. Mas eu acabei pegando a caveirinha. No caso, eu acho que provavelmente eu vou voltar lá nessa loja depois. Pra comprar mais coisas pro Halloween. Não apenas com 10 dólares, né? Que no caso foi o... Mais uma coisa para o nosso Halloween. Eu comprei o quê? O meu chapéu de bruxa. Agora eu sou a bruxa. Gente, é isso. Comprei o chapéu. Gente, eu juro que eu tava com medo dele não ficar em pé. E ele ficou. Ele ficou muito em pezinho. Olha. Meu chapéu de bruxa. Super maravilhoso, né, meninas? Então, tudo bem, né? Ele ficou em pé. Dá também pra usar como decoração. Mas super legal pra gente pedir doce ou travessuras. Não sei ainda qual seria a minha fantasia. Mas, enfim, né? Tinha muita coisa lá. Mas de fantasia mesmo não tinha muito. E agora, os presentes que eu comprei. Que na verdade não são presentes, né? Mas são algumas lembrancinhas. Já que eu estava gravando esse vídeo. Já aproveitei pra comprar algumas coisinhas pra minha irmãzinha. E pra minha priminha. Vocês já conhecem. Já viram aqui no canal. Bom, pra minha priminha. Eu comprei esse poneizinho. Olha isso, gente. É a cara da Aninha. Juro. Ela ama essas coisinhas. E ela vai amar. Tipo poneizinho. Muito fofo. Olha, ele também foi um dólar. Na verdade, tudo foi um dólar, né? Mas, enfim. Olha só. Que coisa mais bonitinha. Basicamente, não faz nada, né? Aquela coisinha pra criança. Mas vem com um pentezinho pra você pentear o cabelinho do pone. E outra coisa que eu comprei pra minha priminha. É esse brinquedinho aqui. Que você fica, tipo, sabe? Batendo. Tem que tentar bater a bolinha aqui na raquete. Que é uma coisa bem difícil, que no caso eu vou achar bem difícil. Mas eu não vou abrir, gente. Porque como é presente, eu acho que é mais legal quando a gente não abre, né? E outra coisinha que eu comprei pra minha priminha foi esse chaveiro. Olha só. Mais um pônei. Mas esse pônei, o olho dele sai. Eles bugalham quando você aperta. E isso é muito gostoso. Nossa. Gente, eu adoro essas coisas. Juro. Ai, Jesus. Enfim, eu tenho certeza que ela vai amar. E olha só, cara. As coisas combinam. Tudo roxinho. Olha, tudo combina. Achei muito fofo. Pra minha irmãzinha, eu comprei duas coisinhas só. Mas depois eu vou comprar mais coisas, obviamente. É porque como eu tinha que comprar apenas 10 coisas, eu comprei essas coisas que eu achei mais legais. Porque eu realmente não tinha achado muitas coisas assim legais. Que eu achava que a minha irmãzinha iria gostar. Mas eu comprei um lapisinho muito fofo. É, na verdade, uma caneta. Que ela vai deixar no quarto dela pra enfeite, provavelmente. E comprei uma coisa que ela vai amar. Gente, a minha irmã, ela ama se maquiar. Ela ama se maquiar. Ela pega as coisas da mãe dela. E ela se maquia demais. Então, eu comprei uma coisa que eu tenho certeza que ela vai gostar. Que é uma paleta. Olha isso, gente. Uma paleta com brilho. Ela vai amar, juro. Ela vai passar na cara inteira. Vai ficar aquela coisa maravilhosa, né? Mas, enfim. Já aproveitei pra comprar essas lembrancinhas. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Gastando os meus 10 dólares no Dollar General. Mas é isso, meu povo. Espero muito que vocês tenham curtido. Não deixem de se inscrever aqui no canal. Deixar muito like, ativar o sininho pra vocês não perder nenhuma notificação. E, claro, me seguir lá no Instagram, arroba atriz. Então é isso, meu povo. Um beijo. E até os próximos vídeos. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma